E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo do canal F-Pipas. Galera, estou tirando um X1 aqui, vai ser eu contra o Gabriel. A gente vai pegar duas pipas aqui. Olha o tamanho do cabeção, olha o tamanho dessa cabeça. Muxa, muxa, 55. Parece um balão, cabeção de balão. Vou começar com esse peixinho aqui, um fio 4. Olha a linha que está aí, Gabriel. Fio 10, Arthur. E a outra pipa, como vai ser? Vai ser uma high push. Beleza, vou ficar com os dois peixinhos, beleza? Aí, vou começar agora o X1, beleza? Valeu! Olha aí, cara de bunda. Vou xingular o rabiola. Olha a Riellen lá, o cabeção, lá no fundo. Olha aí, olha aí. Vai falar um monte. Quando você vê o vídeo, quebra a cara do Riellen. Foi o André que mandou o time de cabeção, Riellen. Falei que o vento ia ficar para lá. Falei que o vento ia ficar para lá. E aí? Tô subindo e até mais um do Riellen. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel, já soube. Deixa eu descarregar o Loto, Gabriel. Tá o bicho te colocando. O veito está mudando para lá, ó. O senhor lhe apareceu na puta que pariu, cara, mandaram o cara aqui pro Brasil, no dia, o Guilherme e o Moisés, no momento flaco, eles com essa linha grossa no país, eles só vão tomar ela, aí eles doam. Tá bom, tá bom. Tá cansado. Mas isso, já. Mas vai, não, 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 não. A gente tem que bater essa. Pega mais próximo da rede. Ok. Começou o X1 aqui, ó. Vai dar largada, começou a largada, mano. Vamos ver que vai ganhar. O Gabriel! Fora, Gabriel! Não foge, não, Gabriel! A viola da minha raia embolou, mas... Levanta esse pipa aí, Gabriel! Ih, tá chocada. Gabriel, como sempre, chocando, entendeu? Por isso que ele sempre perde pra mim. Ó lá, ele levantando ali, ó. Bem, é, tá chocada, um bom bom branco, né? E aí, tá chocada. E aí, tá chocada. É pílpão, tá chocada. Cô, tá chocada! E aí para o Gabriel. Gabriel está com a raia, descarrega a linha, pô! Gabriel, tem que não aguentar, tem que puxar. Não vai mesmo não. O André está com o peixinho lá, o Gabriel carrega de puxa. Manda a linha, Gabriel, manda a linha. Sem dó, está com a linha na mão. Vou acompanhar do Gabriel, que se o André cortar vai dar para ver bem aqui. Relo do século, está 1x0 para o Gabriel. 1x0 para o Gabriel, vamos ver. Tomara que o Gabriel ganhe de novo, só assim não precisa de mais um. É o que? Quem faz dois pontos primeiro ganha? É. Vai Gabriel, se tu fazer mais um tu já ganha. Ganha o que? Nada. Ganha nada, só ganha o ponto do x1. Olha lá. Se ele cortar... Ah não, muito vacilo, só que é cabreiro. Está na linha? Olha, eu pensei que tinha na linha. André, vai na... Vai vir na tua mão, Gabriel. Nossa, Gabriel, está louco, velho? Está suspendo. Está suspendo. Está suspendo. Está suspendo. Putz. Está na hora errada. Já foi. Pô, não estava vendo a dele, pô. Conta. 1x1. Gabriel. Foi ele. Ai, cara. Não viu não. Vai atrás, João. Tu caiu ainda assim. O cara veio por baixo e largou. Vai, vai, mano. Tenta ficar uma mais próxima da outra, caramba. Ou então manda a linha, manda a linha. Mano, não está nem com zoom. A pipa do Gabriel está aqui, ó. A do André não dá nem para ver. Está lá embaixo. Agora dá para ver as duas. Bem amigos da Rede Globo. Está 1x1. Se concentra aí, o cabeção. Minecraft do Ceará. Minecraft do Ceará. Aí, tem um filme que o moleque parece igualzinho a ele, pássaro. Eu já vi. É um desenho, né? Um desenho também. Vai, Gabriel, que eu estou pegando as duas aqui na câmera. Vai, André, logo! Uma hora para laçar. Aí, vai escurecer e não vai tirar relo. Só vai ficar vocês dois aí tentando laçar. Quem cortar agora ganha. Vai logo, gente. Olha lá. O André fica fugindo também. Isso que é cabresto. Estou revoltado com o André. Olha lá. Agora pegou. Não pegou não. Olha. Meu Deus, cara. O momento do Gabriel foi certo. É. Deu um tracão. Girou a raia e deu um tracão. Voltando. Agora vai. Não está pegando. Está longe, pô. Caraca. Um minuto. Tem que colocar tempo para laçar, senão não vai. O André vai acabar tomando a linha pura. Vai tomar cabresto, Gabriel. Não está lá. O André já puxou lá para cima. O cara não sabe se está por cima, se está por baixo. Puxa, Gabriel. Puxa, Gabriel. Vai prender a raia lá. Puxa. Afundou. Puxa, puxa, puxa. O André está levantando. Para. Para. Gira e puxa para baixo. Puxa, prendeu. Sem desculpia, hein? Ficou arrastando para lá? Agora vai. Fazer o quê? Dá-se tranquilo. Não vai, Deus. Dá-se tranquilo que está lá. Vixe. Ó, Celeste. Puxa, prendeu. Vai soltando. Está na linha. Está na linha não. Está na linha sim. Está. Se o André voar ali para vir para a presa, eu vou rachar o bico. Está na linha, olha lá. E agora que não dá para ver as duas? Uma, cinco, dois, uma. Agora dá, agora dá. Os dois em choque. Ela vai até dar um zoom. A porra. Dá algum puxão. Ixi, vai dar uma emboleteira. Está dando para puxar, Gabriel? Olha lá. Está lá, André, irmão. Deixa ele. A minha está presa. Dá um puxão. Dá um puxão, cara. Quando a tua virar para baixo. Quando a tua virar para baixo, tu dá um puxão. Não, tem que dar um tranco para cima. Bem na hora. Agora, ó. Se a tua linha ficar frouxa, tu dá um tranco. Toda a tua linha presa. Ixi, vai estar embolando é mais. Nossa, que relu feio do caramba. Olha o outro, goiaba. Poxa, me apreendeu. Tchau, o quê? Ah, me atrapou, pô. Me atrapou, pô. A chileia todinha. Poxa, caramba. Consequência, né? Ficou mais esse goiaba. O Gabriel é fraco. Poxa, é isso? O desafio não tava ganhando de 1 a 0 de mim, ó. Virei o jogo. Fala, Gabriel. Manda desculpa, Gabriel. Qual a desculpa? Ali é tatá. Tá travado. Ali é tatá. Tá travado. Ah, mas eu tava correndo. Tchau, tchau.